No Switch TV BR de hoje eu falo tudo sobre a treta entre Jimmy Butler e o treinador Eric Spolstra. Falo também sobre Zion Williamson que está liberado para voltar aos treinamentos. Falo ainda tudo sobre as multas de Julius Randle, o jogador que acumulou uma fortuna paga somente em multas por má disciplina nessa temporada. Além disso, trago tudo da rodada de ontem, vou falar sobre os jogos de hoje e muito mais informações, galera. Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já te convidando a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e cara, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, todos os dias temos conteúdo e você não pode perder nada, por isso que é muito importante a sua inscrição, fechou? E galera, tamo aqui nessa quinta-feira maravilhosa, dia 24 de março, vamos passar pelo que de melhor rolou no mundo da NBA, mas antes eu tenho um recadinho bem rápido pra você, cara, então escuta esse recadinho, que daqui a pouco a gente já começa o nosso giro de notícias pela NBA. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o UOL, onde ele vai te oferecer sete dias totalmente gratuitos pra testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara, lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o UOL, você vai ter direito a sete dias gratuitos pra testar a plataforma, e depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas ó, pra você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Cara, vamos começar com a notícia do vídeo, né cara, que é a treta entre Jimmy Butler e o treinador Eric Spostra, cara. Isso rolou ontem no jogo entre Miami Heat e Golden State Warriors, né cara, o Warriors tava dando um sacode no Miami Heat, essa é a grande realidade. Heat jogando mal, mesmo enfrentando o Warriors sem Curry, sem Klay Thompson, sem Draymond Green, o Heat não tava conseguindo jogar. E no início do segundo tempo, cara, no começo do terceiro período, o Golden State Warriors meteu simplesmente 13 pontos seguidos, e o Eric Spostra pediu tempo, e quando ele pediu tempo, meu amigo, a treta começou. O Eric Spostra tava lá conversando com os seus comandados, e segundo informações, o Jimmy Butler teria ameaçado bater no treinador, cara. Nisso o Eric Spostra olhou pro Jimmy Butler e falou, cara, você tá louco? Acha que eu vou brigar com você? E nisso começou uma discussão muito grande, cara. Em seguida, o Donis Hasley, né, que é o maior veterano do Miami Heat, entrou na discussão também, brigando com o Jimmy Butler. Ninguém saiu na mão, mas foi uma discussão bem quente entre Jimmy Butler, Eric Spostra e o Donis Hasley. E assim, né, essa briga não adiantou de nada, porque o Golden State foi lá, abriu 19 pontos de vantagem, e apesar do Heat ter conseguido cortar um pouquinho a diferença, não deu outra, o Oros venceu por 118 a 104, e o Heat saiu derrotado, e ainda com esse problemaço no vestiário. Porque assim, né, a gente sabe, o Jimmy Butler é um cara que tem o histórico de ser ruim de vestiário. A gente ainda não tinha visto esse problema em Miami, mas ontem ficou evidenciado isso, cara. O Jimmy Butler, ele ameaçou bater no treinador, cara, no Eric Spostra, que é um dos treinadores mais respeitados da NBA, e que tem um respeito gigantesco dentro do Miami Heat, cara. Inclusive, o próprio Eric Spostra veio a público, cedeu a entrevista coletiva e falou sobre o acontecido, cara. Separei a fala dele, vou ler aqui pra vocês, abre aspas. Nós somos muito competitivos, um grupo retorcido, e nós estávamos levando uma surra. Essa é mais a nossa linguagem do que jogar sem paixão, sem dureza. É mais como é a nossa personalidade. Você pode usar tais momentos durante a temporada para catapultar o time. Vocês podem inflamar a frustração e a decepção, mas as equipes também podem tomar outro rumo. Não vejo isso no nosso vestiário. É, o fato é que essa discussão gerou uma repercussão muito grande, todo mundo viu, ficou evidenciado, né. Normalmente esse tipo de discussão acontece dentro do vestiário, e não dentro da quadra onde está todo mundo assistindo. Mas, aconteceu, Jimmy Butler não se pronunciou ainda, né. O Kyle Lowry falou, dando uma amenizada em toda situação, mas o único que realmente se pronunciou sobre o que rolou foi o Eric Postra, cara. Vamos ver como que vai ser o desenrolar, né. Nessa semana, provavelmente o Jimmy Butler deve falar sobre o caso. Qualquer novidade sobre essa treta dentro do M-Hit, eu vou trazer aqui pra vocês em primeira mão. E galera, quero falar agora sobre uma renovação muito importante, cara. O Denver Nuggets anunciou a renovação de contrato com o treinador Michael Maloney, cara. Michael Maloney, que já está dirigindo a equipe do Colorado há mais de sete anos, vai ter sim o seu contrato renovado. Não foi especificado, né, por quantos anos Michael Maloney renovou o seu contrato, mas é dito por Adrian Jnarowski, que é um contrato bem longo, cara. Michael Maloney é o terceiro técnico com mais vitórias na história do Denver Nuggets, estando atrás apenas de Doug Moe e George Cole. Michael Maloney tem até o momento 309 vitórias comandando o Denver Nuggets. Tem feito uma boa temporada, principalmente contando com os desfalques que o time tem. Então, está fazendo um grande trabalho e justamente teve o seu contrato renovado. Galera, nessa semana, Jules Randall recebeu mais uma multa da NBA agora de 40 mil dólares por uso de linguagem hostil contra o árbitro, cara. Não é a primeira vez que o Jules Randall é multado. Inclusive, foi divulgado nessa semana que o Jules Randall já acumulou mais de 130 mil dólares em multas nessa temporada, cara. O astro da equipe do New York Knicks já foi multado cinco vezes nessa temporada. É maluquice, né, cara? É o jogador que mais recebeu multas nessa temporada depois de Ben Simmons. Lembrando que Ben Simmons recebeu multas por ele não jogar. Já o Jules Randall, todas as multas foram por má conduta dentro de quadra, cara. Realmente, o Randall vive uma fase horrorosa e vai estar pesando no bolso, né, cara? Porque 130 mil dólares, rapaz, em uma temporada é uma grana alta, hein? É uma grana alta pra pagar aí multas, né? E ó, notícia sobre Zion Williamson, hein, cara? Foi divulgado nessa semana que Zion Williamson está liberado pra treinar mano a mano com seus companheiros do Pelicans, cara. Quem deu essa notícia foi o próprio treinador Willie Green que falou que Zion tem evoluído bem e está já bem suficiente pra ter treinamentos com contato, cara. Porém, torcida aí do Pelicans não vai animando tanto. A expectativa é que Zion de fato não jogue nessa temporada. Ele está se recuperando, está treinando, mas não há expectativa dele voltar a jogar. Até porque o Pelicans tem apenas mais 10 jogos até o final da temporada, então não faria sentido o Zion ir pra quadra. Mas já é uma baita notícia saber que o Zion está recuperado o suficiente pra treinar com bola. Já é uma notícia maravilhosa pra torcida. E bom, galera, vamos agora passar pela rodada de ontem da NBA, ó. Começando com o Pistons que surpreendeu e venceu o Atlanta Hawks por 122 a 101. O Sacramento Kings venceu o Indiana Pacers por 110 a 109. O New York Knicks venceu o Charlotte Hornets por 121 a 106. O Memphis Grizzlies, mesmo sem Jameran, venceu o Brooklyn Nets por 132 a 120. O Golden State Warriors, como eu disse, venceu o Miami Heat por 118 a 104. O Boston Celtics, que simplesmente passou por cima do Utah Jazz por 125 a 97. Tivemos o Phoenix Suns vencendo o Minnesota Timberwolves por 125 a 116. O Oklahoma City Thunder venceu o Orlando Magic por 118 a 102. O Dallas Mavericks, sem o Luka Doncic, venceu o Houston Rockets por 110 a 91. Tivemos o Philadelphia vencendo a equipe do Lakers, que jogou sem LeBron James por 126 a 121. E o San Antonio Spurs venceu o Portland Trail Blazers por 133 a 96. E bom, galera, hoje teremos cinco jogos pela rodada da NBA, cara. Começando às 20 horas e 30 minutos, o Toronto Raptors vai encarar o Cleveland Cavaliers. Às 21 horas, teremos o Milwaukee Bucks encarando o Washington Wizards. No mesmo horário, também teremos Memphis Grizzlies contra Indiana Pacers e New Orleans Pelicans contra Chicago Bulls. Às 22 horas, fechando a rodada, teremos o jogaço entre Denver Nuggets e Phoenix Suns. E vamos agora para o momento à boa da rodada, que é um oferecimento de Betwinner. Bom, galera, Betwinner é a casa de apostas parceira aqui do canal e é uma das maiores da América Latina, irmão. Lá, você vai conseguir apostar nas principais ligas esportivas do mundo, incluindo a nossa querida NBA. E se cadastrando hoje na Betwinner, usando o link que está no primeiro comentário fixado e o cupom SWIX100, você consegue 100% de bônus no seu primeiro depósito, velho. Então não perca a oportunidade, se cadastre hoje na Betwinner e tenha acesso a uma das maiores casas de apostas de toda a América Latina, cara. E galera, a boa dessa rodada é no jogo entre Denver Nuggets e Phoenix Suns, cara. O Denver é colocado como favorito na maioria das casas de apostas, porém o Phoenix Suns vive um momento muito bom, vem de vitória, vem de uma sequência de mais de seis vitórias seguidas e lidera a Conferência Oeste, cara. É uma grande oportunidade de você conseguir faturar uma grana a mais, porque o Phoenix normalmente nunca é dado como o underdog do jogo, cara. E hoje está pagando mais de dois para um para a vitória do Phoenix. E é mais do que possível que o Phoenix vença o Denver. Inclusive, eu acho o Phoenix favorito nesse jogo, por isso que a boa dessa rodada é jogar a vitória do Phoenix contra o Nuggets. E se quiser conferir os meus outros palpites para os jogos de hoje, vai lá no canal Switch Indica, que tem vídeo com todos. Link aqui na descrição. Bom, galera, essas eram as notícias que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, que é muito importante para não perder nenhum conteúdo e para apoiar o projeto, tá bom? Galera, hoje mais tarde ainda vai sair mais um vídeo no canal, por isso que é importante você ficar ligado para não perder nada. E no mais é isso, cara. Muito obrigado mesmo a você pela sua audiência, tá? Tamo junto, um grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Abração e tchau, tchau, turma. Tchau, tchau.